Olá pessoal, tudo bem? Espero em Deus que estejam bem, né? Se você chegou nesse momento desse canal, se inscreva no canal, compartilhe, deixa um joinha aqui, que daqui só vai sair coisa boa, que é louvor a Deus, louvores a Deus. Fique à vontade no canal, para deixar um comentário, pode deixar um versículo, tá bom? E você sentir no seu coração. O próprio Senhor é uma música que se chama Divino Companheiro, bem antiga, né? Divino Companheiro do Caminho Sua presença, que do novo, vai transitar. Vida, já desfazes, toda a sombra, já temos a luz bendita, o amor. Vida, Senhor, já se mais tarde, tens meu coração para cruzar. Faz em mim morada, vida diferente. Vida, Senhor, vida, Senhor, ele é o Salvador. Amém. 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 Vamos nós. Nós vamos permanecer firme na fé. Porque o Senhor, Ele está ao nosso lado, né? E nós vamos convidar todo dia. Fica, Senhor. Fica, Senhor. Faz morada permanente em mim. Não saia nunca, Senhor. Não quero que o Senhor nunca vá embora de mim. Convide Jesus para entrar no seu coração e fazer morada. E seja muito feliz. Amém. Amém.